Mais uma vez nós estamos aqui naquela famosa creche que nunca é concluída. Alguns meses atrás nós estivemos aqui a pedido dos funcionários porque estariam com três meses de atraso nos seus salários. Nós viemos, parece que aí a direção compensou, pagou os meses que estavam atrasados. Mas agora a situação continua como de antigamente. Já está fazendo dois meses e essa turma toda aqui ainda não viu a cor do dinheiro e tem contas para pagar. Pessoal, aqui está todo mundo querendo saber como é que vai fazer para pagar as suas contas porque até o momento a empresa responsável pela obra não dá nenhum sinal de que vai pagar, de que vai acertar os detalhes do trabalho dessa turma toda aqui. Estou aqui ao lado de um dos funcionários, tem uma opção deles aqui, todos eles vão querer falar. A gente vai colher algumas informações. Dois meses? Dois meses nós estamos aqui e já está entrando nos três meses que nós não recebemos e não tem nenhuma explicação até o momento. Seu nome, por gentileza? Luiz Carlos. Seu Luiz, o senhor está trabalhando aqui. Naquela primeira vez que eu vim aqui, o senhor também estava trabalhando? Estava sim, estava trabalhando. Quantos meses fez que eles não pagaram naquela época? Três meses e agora já está emprestando três meses também já. Então tem que vir aqui todos, de três em três meses, tem que vir aqui. Porque nós estamos querendo que o prefeito dê alguma explicação para a gente que ele não dê nenhuma explicação porque o dinheiro aqui é repassado para a empresa da prefeitura e agora nada. Nem prefeito tem nada. Vem aqui, vem mentir, diz que vai inaugurar a creche. Como que ele vai inaugurar essa creche? Que a obra está parada. A obra está parada aqui, o Sousa Atu está parado aqui, sem receber dinheiro. Nunca recebemos dinheiro nenhum. E quer dizer, o prefeito, ele não está ganhando voto. Ele está perdendo voto com isso. Aqui nós somos mais de 20 funcionários. E tem famílias também. Nós temos famílias, apesar de comer. A situação desse aqui é a mesma, né? Todo mundo é a mesma situação. Como é que você está fazendo para cumprir as suas obrigações perante a sociedade, ou seja, pagar as suas contas? Rapaz, a valência da gente é porque a gente vai pescar ainda, né? Porque senão é complicado. Toda vez aí, nessa molecagem desse cara. O seu nome? Antônio. Antônio. Toda vez ele vem e dá uma esperança, ou ele só diz que vai pagar e nunca paga? Só fica naquela, dizendo que vai pagar e até não resolve nada. Aí um fica jogando para o outro, entendeu? O prefeito fica jogando, diz que já passou o dinheiro para o Dom da Firma. O Dom da Firma fica dizendo que o prefeito nunca repassou o dinheiro para ele. Aí fica nessa molecagem aí. Aí a gente não tem... Ninguém dá satisfação para a gente, ninguém fala nada. E aí fica complicado. Fica difícil. Difícil demais, né? Porque aí todo mundo aqui é pai de família. Todo mundo tem suas contas para pagar. E aí fica naquele negócio. Os comerciantes já não querem mais nem vender para a gente, pensando que já fica complicado, porque não tem dinheiro para pagar. Seu nome? Sidney. Qual a sua função aqui na empresa? Rapaz, eu trabalho em duas áreas, de carpinteiro e pedreiro aqui com eles aqui. Também está sem receber? Daquela primeira parada que a gente fez aqui, que vocês tiveram aqui, a gente parou e teve um intervalo aí de quase uns quatro meses aí que a gente ficou sem receber, esperando o pagamento e não recebemos. Aí fizeram um bolado, pagaram aí um mais dinheiro para nós e nós continuamos. Aí veio aquela velha e antiga história que o cidadão vai para a televisão, ele fala o que quer lá, que está tudo em paz aí, que está pagando todo mundo. E aí você pode observar que aqui já o festejo, festejo, festejo junina já vai começar e com certeza a programação é aquela mesma, está entendendo? Vai trazer bandas famosas para tocar aí e você vê que nós estamos aqui a trabalhar e sem falar em outras obras que a gente sabe aqui em Pinheiro que está tudo parado pela questão da parte financeira. Porque quando se requer dizer que o camarada vai assumir uma prefeitura, ele está assumindo compromisso com o povo, porque quem colocou ele lá foi o povo. E com certeza aqui tem operários que votou para ele, deu um voto de garantia e de confiança para ele. E nós estamos querendo o resultado, o retorno disso, porque para ele estar lá em cima ele teve que contar com alguém aqui embaixo, os miudinhos colocaram ele lá no degrau. Então ele tem que ver o seguinte, que aqui tem pai de família, tem pessoas que estão com conta a pagar. Vamos supor que talvez tem gente hoje que não tem nem o que almoçar e ele está lá, vai comer das melhores comidas nos hotéis, nos restaurantes onde ele estiver e a gente fica ABC aqui na pior, dependendo de um pagamento que não vem. Fica jogando para a costa de um, costa de outro e ninguém chega a dar um detalhe fixo, fundamental para nós aqui. Nós estamos aguardando. Aí chega aqui para obter uma resposta, não tem. Nós como funcionários temos que ter alguma pessoa para dizer alguma coisa para a gente, a gente não consegue, não tem. Diz que o proprietário da empresa aí, diz que está na cidade, mas ele não passa, não diz nada para a gente. Ele chega, vê que na obra é igual um animal, passa perto da gente. Eu digo que eu sempre tenho um dizer que a educação está para todo mundo, mas nem todo mundo está para a educação. Porque é mais fácil uma pessoa que é leigo se comunicar do que um estudado, que ele se acha que ele está por cima de todos os direitos. Nessa situação, quem está sofrendo na realidade é vocês, porque a prefeitura, o prefeito Luciano fica jogando para a empresa, a empresa fica jogando para o Luciano e vocês ficam no meio do tiroteio sem ter uma armadura para se defender. E só quem sofre é a população, né? Porque a gente sabe que uma obra nesse porte aqui vai abranger um filho meu, um neto, um parente. E a população ganha com uma obra dessa aqui, mas desse jeito está ganhando como? Que no começo já começa perdendo. Obrigado aí. Obrigado também. Então está aí, só para simplificar, ele falou de várias obras que estão paradas, inclusive os caçambeiros não receberam. O pessoal, ele falou de festa. A festa vai acontecer, a festa de São João, ele vai trazer muitas bandas famosas, como disse o Sidney. Mas o que acontece? As bandas famosas que ele traz, os cantores famosos, levam o dinheiro. As bandas de Pinheiro, que tocam, também não recebem, porque o pessoal do Carnaval nunca receberam o seu dinheiro, que tocaram aí nas festas de Carnaval. Então o prefeito Luciano está fazendo muito errado desde o início do seu mandato. O pessoal te deu um voto de confiança, mas você jogou no ralo e não deu valor a esses canelas cinzendas que o senhor usou na campanha. Esses canelas cinzendas que o senhor usou na campanha estão sofrendo com o seu descaso. Para fechar, está bem aqui, mostra aí, Ruanderson. Isso aqui é um terreno que ele doou para o Sebrae. O terreno não era dele. Aí o dono veio, pediu e ficou, e o Sebrae ficou sem terreno. Então são muitas as coisas que você está fazendo de errado, que não faz certo, que quem sofre é a população. Mas 2020 está chegando aí, doutor. Aguarde. Obrigado. Obrigado.